O Barão, nos últimos dias, trouxe informação da inflação nos Estados Unidos subindo. O Barão, olha, desde faz alguns meses, né, Barão, que você falava, olha, o pacotinho de pão que eu comprava, ele continua no mesmo preço, mas vem menos produto, né, então a inflação a gente está observando e o tal do remédio amargo para a inflação, a gente sempre ouve falar, a taxa de juros. E hoje deve ter definição sendo anunciada aí nos Estados Unidos, né, Barão, bom dia. Olá, Carlinha, bom dia para você, para o Ivan, para todo mundo aí no Brasil, exatamente. Mais um aumento na taxa de juros, essa vai ser a decisão do Banco Central americano na reunião que termina hoje, a expectativa do mercado é um aumento de 0,75 ponto porcentual na taxa de juros. Há uma expectativa maior ainda para o que vai ser falado depois pelo presidente do Banco Central, quais serão as decisões futuras se esses juros vão continuar subindo para tentar controlar a inflação ou se já é possível, é um cenário mais tranquilo a partir de agora. Alguns fatores estão sendo pesados, né, primeiro é que houve uma desaceleração nas compras aqui nos Estados Unidos. Muita gente estava com grana, principalmente aí no final da pandemia, no pior momento da pandemia, quando o governo americano liberou dinheiro para todo mundo que pagava imposto por aqui, só que não tinha produto, e aí o preço subiu. Claro, também o aumento no preço dos combustíveis, mas agora nos postos os valores têm caído, faz mais de um mês que o preço da gasolina está despencando por aqui, felizmente. Então, tudo isso vai ser somado para saber o que vai acontecer daqui para frente e essa é a grande dúvida. A principal rede de varejistas, de supermercados, o Walmart, diminuiu a sua perspectiva de lucro, justamente dizendo que as pessoas estão comprando menos, estão preferindo comprar o que vale a pena no dia a dia, o que é possível no dia a dia, alimentos e menos produtos de bens duráveis. Então, esse consumo menor talvez ajude a controlar a inflação. Agora, Thalinha, tem uma outra saída. Você sabe que a gente conversava recentemente sobre uma loteria que tem aqui nos Estados Unidos, a Mega Million, que está acumulando, 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 e ontem acumulou de novo. O prêmio agora é o terceiro maior da história dos Estados Unidos, mais de um bilhão de dólares, mais de trocentos bilhões de reais. O dólar está a 5,40 mais ou menos, então dá 5 bilhões e 400 milhões de reais. Então, se alguém quiser, de repente, aqui em uma situação complicada nos Estados Unidos, apostar e ganhar, tenho certeza que vai se dar bem. E a aposta também pode ser feita do Brasil. Dá um Google aí que você consegue, se você tiver interesse, apostar nessa Mega Million, o terceiro maior prêmio da história da loteria americana, Carla Iva. Mais de um bilhão de dólares. Que isso? Os americanos já conhecem o conceito de bolão, Barão? Ah, já, conheço. Galera, galera. É, porque vocês estavam discutindo se dividiriam você e a Carla o prêmio, né? Agora a gente vai ter que ampliar esse rateio aqui na Band News FM. Gente, um bilhão de dólares? Não tem nem como gastar isso. De dólares, né? Que vale mais do que dinheiro, é um negócio... Mais do que barras de ouro. E aí